Bom dia, pessoal! Vamos lá para mais um dia de obra. E quem fala para mim que Steel Frame não é para um lugar frio e úmido? Olha só isso, eu estou num lugar que é tão frio, tão úmido, tão interior que a grama congela. Você já viu grama congelada? No Rio de Janeiro, olha só isso. Viu? Eu não sei se é triste, se é ser feliz, eu acho lindo. Vai no Rio de Janeiro, o grama congela. Sereno cai e olha as folhinhas. E a obra que eu estou fazendo é aqui. Então, pessoal, eu estou fazendo uma casa aqui no interior do Rio, em Pati do Alferes. Então, se você não sabe onde é que é, procura no mapa que você vai ver que a gente está no meio do mato. Bem no interior, no interior mesmo. E quem fala para mim, Helena, eu posso fazer a obra. Fora da cidade grande, fora de onde tem fábrica, onde o material é ruim de chegar, lógico. Eu estou aqui, a gente está preparando a base, o radier. Aqui a galera carregando a tela, a armação. A nossa forma feita com Steel Frame já. E eu vou aos poucos mostrando para vocês como é que tem a evolução dessa obra. Prometo para vocês, até porque eu vou ficar imersa aqui umas três semanas. Então, galerinha do mundo de Steel Frame, vamos ver o que eu estou fazendo aqui. Vamos, vamos? Então, galerinha do mundo de Steel Frame, beijos para vocês. Curtam, se inscrevam e vamos ver passo a passo como é que fica a evolução dessa obra aqui para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.